O Birimbal fez sempre parte da capoeira. Alguns dizem que sim, outros dizem que não. O Birimbal, a gente sabe que ele vem da África, a capoeira também vem da mesma matriz. Mas os dois, segundo muitos historiadores, não estão ligados desde o início. Por quê? O que a gente tem? A gente tem umas figuras, por exemplo, que é aquela dança de guerra, dança de la guerre, que é o jogo da capoeira, mas com um tambor. Não tem a presença do Birimbal. Depois você tem um desenho de Debré, que é um tocador de urucungo. Portanto, é aquele velho cego com menino. Tem até duas litografias que ele monta uma no ambiente, depois monta outra na outra. Tudo do século XIX. O Rugendas retrata, no caso, a capoeira sem a presença do Birimbal e Debré representa o Birimbal sem a presença da capoeira. Depois, eu peguei uma revista, que é essa revista Instituto Geográfico da Bahia, de 1956. O que é que o Bano fala aqui? Ele fala o seguinte. Graças à repressão policial, desapareceu a capoeira da capital federal, no caso, o Rio de Janeiro, tendo, contudo, se perpetuado na Bahia. De fato, teria influído para anular a ação policial no estado nortista. O que é que tinha influenciado para a polícia não estar fazendo tanta perseguição? Outro não foi, senão o Birimbal. Observe-se que no Rio desconhece a existência desse tosco instrumento, que existe desde tempos coloniais nordeste brasileiro, predominando na Bahia. Em sua capital e recôncavo puderam os negros escravos, face à campanha de repressão oficial, esconderem a capoeira associando-a ao Birimbal, ao pandeiro. E se aproximava alguém que não fosse do grupo, face e se tornava, sem interrupção da música, substituir o jogo da capoeira por uma dança. Com o tempo, a capoeira perdeu sua agressividade e não pode mais dispensar o Birimbal. O que o Albano Marinho defende aqui é que o Birimbal foi introduzido como forma também de diminuir o risco da perseguição. Ele traz a capoeira para um modelo mais folclórico e que depois acaba ficando como parte integrante da roda de capoeira. Existe também uma escritura de um viajante, Charles Rebeir-Rolles. Ele escreve a viagem dele no Brasil, Brasil Pitorisco, 1859. No sábado à noite, depois do último trabalho da semana, nos dias santificados que trazem folga com repouso, concede-se aos negros uma ou duas horas para a dança. Reúne-se então no terreiro. Chamam-se, agrupam-se, ensintam-se. A festa começa. Aqui é a capoeira, espécie de dança física, de evoluções atrevidas e guerreiras, cadenciada pelo tambor do Congo. Ali o batuque, posições frias ou lascivas, que os sonhos da viola urucungo aceleram ou demoram. Aí ele bota um ponto vírgula. Mais além, se podia-se a dança louca, no qual os olhos, seios, quadris, tudo fala, tudo provoca. Expresse de frenesim convulsivo inebriante chamado de lundum. Que é a dança do lundum, né? Ele fez viagem Rio de Janeiro, Salvador, Paraíba, fez a parte de fazenda, campo e cidade. E um dos estudos de Fred de Abreu comenta sobre esse viajante, né? Que era importante, porque justamente ele aqui coloca o berimbau na área rural, não na área urbana. E o Fred também defende muito que Salvador, por exemplo, e principalmente Salvador, era uma área urbana, mas com muita mata dentro da cidade. Ou seja, lugares de refúgio para candomblé, para namoro, para capoeira, para organização de fuga, para organização de revoltas, etc, etc. Portanto, que o rural e o urbano não era assim tão separado. Ele mais ou menos rebate, defende, e a gente não pode só achar que o processo urbano que Carlos Eugênio defende é o único que tem documentação, né? Quem quiser apoiar, como vocês viram aí no vídeo de entrada, tentar comprar algum material aí na nossa loja, ou fazer parte do clube de membros, ajudando com um valor mínimo mensal aqui, para a gente poder desenvolver cada vez mais e melhor o nosso projeto, tá bom? Aproveito ainda para pedir para vocês fazerem três coisas, partilhar, comentar e colocar o gosto. Valeu, vamos seguindo em frente. Axé! 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 Axé!